Música Tchau Chico, mais uma vez gravando um vídeo aqui pra vocês Beleza pessoal, tô tranquilo também, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E mais um vídeo de decisões com as citações, mais um vídeo de informações E mano, tá rolando muito vídeo de informações Acabei de receber mensagem aqui, maluco A gente também teve algumas imagens vazadas, se você não viu Dá uma olhada no meu último vídeo, né, que eu falei sobre essas imagens vazadas Tem muitas informações lá também E eu falei que eu ia fazer esse vídeo sobre uma lista, né Essa lista toda você pode estar conferindo também no site do Alala Sims Eu vou estar deixando aí no link da descrição do vídeo Então vocês vão poder estar vendo aí sempre que eles estão postando alguma coisa na lista também E vale lembrar também que eu tenho sorteio rolando até o dia 15 Então você tem até o dia 15, que é amanhã, pra estar terminando de fazer o sorteio Então amanhã a gente vai estar conferindo aí, meu Deus do céu, quem vai ser esse grande vencedor E também o meu tweet, que eu deixei na descrição do vídeo, do meu último vídeo também E vou deixar nesse, que é pra falar, você pode mandar lá sugestões Do que você mais quer ver nos meus vídeos, né, nos meus primeiros vídeos de Sims 4 Citações Então coloque lá sugestões que eu vou estar sempre vendo E tentando fazer o melhor possível pra vocês assim que eu puder postar os vídeos de Sims 4 Citações Então beleza, vamos começar aqui com a nossa lista de informações Vamos começar pelos feriados, né, muitas pessoas me mandam muitas perguntas sobre isso E eu juntei a maioria das informações, vou soltar aqui pra vocês agora sobre os feriados Como eu falei no meu vídeo de ontem, a gente tem um limite de 5 feriados Que a gente pode estar criando no ano inteiro pros Sims não trabalharem Então você pode estar criando só 5 feriados Que o SoCin pode não trabalhar, né Então não vai poder estar criando vários feriados assim E aí você vai lá e o SoCin não trabalha mais, tá ligado? Não vai dar E também o feriado que você criar, ele vai acontecer todo ano no mesmo dia Então ele vai estar sempre gravado ali naquele dia Se você quiser excluir, você pode, tá criando um novo também Mas ele vai estar sempre sendo criado no mesmo dia Ele vai estar sempre comemorado no mesmo dia em todos os anos Então isso é bem legal também Se você criar um feriado em um save E aí você for pra outro save O feriado não vai estar salvo lá, tá? Não tem nenhum preset que você pode estar salvando um feriado que você fez, um modelo E jogando pra outro save Mas você pode estar criando ele em qualquer momento do jogo, né Ah, eu criei no outro save um feriado assim, vou recriar ele aqui E você pode estar recriando A única coisa que vai acontecer é que vai somar um pouco mais de tempo Mas você pode estar fazendo isso Você também não pode estar criando dois feriados no mesmo dia Então isso não vai poder acontecer, né Até porque um feriado é só comemorado um feriado só em um dia Mas você pode criar vários feriados em todos os dias da semana Lembrando que a gente tem ainda o limite, né De cinco dias só, de cinco feriados que a gente vai poder escolher Para os Sims não trabalharem Mas se você está criando feriados que os seus Sims trabalham Você pode estar criando quantos você quiser Então você pode ter um ano inteiro feriado E só alguns deles os seus Sims não trabalham Mas os outros, ele é um feriado, mas que ele trabalha Mas a gente pode estar criando o quanto a gente quiser Nós também não vamos poder compartilhar feriados em galeria Isso eu acho que eu não estava esperando tanto Mas quem sabe, né, futuramente eles acabam fazendo isso Seria até legal, né, muitas pessoas estarem Criando algum tipo de feriado que, sei lá, feriado Star Wars E aí ele coloca lá algumas coisas Seria algo interessante para se baixar na galeria Mas a gente não vai ter isso por enquanto Você também pode estar mudando os feriados já existentes no jogo Os feriados padrões, né, que já vai vir com 24 estações Você pode estar mudando tanto o dia em que ele é comemorado Quanto também as tradições dele Então você pode estar mudando o dia do amor E fazer com que outras tradições aconteçam e tudo mais Então achei bem legal Porque você pode customizar o jeito que você quiser Até os feriados que já existem Outras informações que eu juntei aqui para vocês Que muitas pessoas me perguntam também São os calendários, né Então eu peguei aqui também Para falar sobre os feriados e os calendários Os calendários, eles não vão mostrar os festivais Que vão acontecer em São Maixuno Mas eles ainda vão continuar sendo notificados ali Com a notificação do jogo, né Normal, que nele sempre acontece Também foi falado que se você marcar um aniversário Com o seu sim, né Em algum dia Ele vai ter 24 horas a mais Para poder estar planejando Para você poder ter tempo de planejar essa festa E eles falaram que criaram esse tipo de coisa Para poder não acontecer do seu sim Ele está envelhecendo no meio de uma festa Ou antes da festa começar Então você vai poder ganhar mais dias Se você marcar o aniversário do seu sim Em algum dia Não sei se pode ser muitos dias depois Se o sim está faltando dois dias Para ele fazer aniversário Se você marcar daqui uma semana Provavelmente ele já vai ter envelhecido Ele vai ganhar só 24 horas a mais Então marque com antecedência A sua festa de aniversário Porque é festa de aniversário, né Não tem como você mudar o seu dia que você nasceu Agora vamos para outra coisa, né Que vocês também perguntam bastante Que são sobre os lotes, né Como é que eles funcionam? Como que vão ser esses lotes comemorativos? Vai ser igual no Decimus 3 Que vão ser parques Que eles vão mudando conforme as estações e tudo mais A gente teve algumas informações E algumas informações boas até em relação a isso A primeira é que as barraquinhas de comida Que ficam lá em São Maixuno, né Que nem eu já falei para vocês muito aqui As barraquinhas de comida que vão aparecendo Elas aparecem, desaparecem, aparecem, desaparecem Dependendo do dia Elas vão estar presentes em vários lugares públicos agora Em todos os mundos do Decimus 4 Então é bem legal isso da gente saber Porque agora todos os lugares públicos Vão ter as barraquinhas Não precisa de tela de carregamento para ir para elas, né Que nem acontece realmente no São Maixuno E também na nova cidade, o Brindetal Bay Que é do Decimus 4, Gatos e Cães Então a gente vai poder agora no Decimus 4, Gatos e Cães Ter elas em todos os lugares Em relação ao lote em si, né Eles mudam sim conforme cada estação Então isso é bem legal Eu não sei ainda como é que isso vai funcionar Eles não falaram muito bem Mas eles falaram que cada lote vai mudar conforme a estação Então cada lote público, né Isso que eu queria dizer para vocês Aqueles lugares públicos, não lote em si, né Aqueles lugares ainda que ficam ali Que você não precisa de tela de carregamento Provavelmente eles vão mudar Eu não sei se tem algum lote específico Que também vai ser mudado conforme a estação Não sei ao certo se foi falado sobre isso Acredito que não Mas a informação que a gente tem É que lugares públicos vão sim mudar Conforme a estação Então pode ter um inverno Pode ter uma barraquinha de chocolate quente E uma pista de patinação E aí você vai estar lá Depois ele muda, sabe Então isso realmente vai estar acontecendo Então fiquei bem feliz de eles terem feito isso também No Decimus 4, né E agora um pouco mais geral, né Algumas informações gerais Não precisa estar juntando nem nada A primeira informação que eu achei bem legal de trazer para vocês É que os Sims Crianças Eles vão poder pedir doces ou travesturas Nas casas dos seus vizinhos e tudo mais E também no meio da rua, né Achei bem interessante isso Quero saber como é que isso vai funcionar Em relação aos seus vizinhos Porque eu não sei se vai tentar lá de carregamento Estou bem ansioso para ver O que eles fizeram, né Eu também não tenho certeza Se eles foram confirmados Que serão nos vizinhos Ou se eles vão estar passando pela vizinha Se você pode pedir duas ou travesturas Mas o importante É que a gente vai poder estar fazendo isso, né Eu pensei até que a gente não poderia Mas a gente vai poder Isso é bem legal Também foi falado que o feriado do Halloween Ele vai poder ser integrado com o Decimus 4 Assombroso Que nem vocês sabem Que a gente tem uma festa fantasia No Decimus 4 Assombroso, né Então você pode estar mesclando essas duas coisas Com o Halloween e tudo mais Decimus 4 estações Eles vão se conversar Não é porque uma vai excluir a outra Não vai ter problema A temperatura do jogo Ela não vai ser mostrada em graus Ou nenhuma outra medida de temperatura Que a gente tem universal Os produtores falaram que eles criaram Uma medida nova Que vai ser só feita para o Decimus Então eles falaram que essa medida nova Está bem legal, bem divertida Não sei como é que vai ser mostrado Mas eles falaram que isso foi criado Para poder globalizar todo mundo, né Então cada país tem a sua medida e tudo mais Para não ficar muito confuso Se for mostrado só em graus e tudo mais Eles mesclaram tudo Pegaram e fizeram uma nova Então a gente vai aprender A medida nova do Decimus 4 estações Quando ela chegar Então achei isso bem legal também Porque não precisa estar Convertendo, nem nada do tipo É uma maior confusão Criaram uma nova mesmo E funciona A gente também não vai ter Tempestade de areia, né Se quem você pensou Que isso seria possível Pelo amor de Deus A gente não tem nem granizo Muito mais Tempestade de areia, né Aí é demais E para finalizar a nossa lista de hoje Os Sims Eles não são obrigados A ter um termostato Até porque vai custar dinheiros E tudo que tem dinheiros A gente não pode ser obrigado, né Então a gente não vai ser obrigado A comprar o nosso termostato Mas os Sims Eles vão se sentir mais confortáveis Se você tiver Com o termostato dentro de casa E utilizar a temperatura correta Que nem eu já falei Nos meus vídeos anteriores Se você tiver uma Temperatura Por exemplo Se você já está no inverno E você coloca frio No termostato Se o Sims pode morrer Então toma cuidado com isso Mas se você não tiver um termostato Não vai mudar muita coisa Se os Sims podem ficar Um pouco desconfortáveis Mas mesmo assim Se você tiver um termostato Vai estar funcionando ok Provavelmente eles vão ficar Lá no moodlet Um pouco mais confortável E tudo mais, né Mas não é algo tão Crucial para a gameplay Em si assim, né Então é algo Bacana Não queria que o termostato Fosse algo obrigatório Realmente, né Mas enfim, galera É isso Essas foram as informações Que a gente teve Da última lista de informações Que a gente teve aí Do The Sims 4 Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like aí Se inscrever no canal Para mais informações E também para mais vídeos De The Sims 4 E não se esquece também De ativar o sininho Quando você se inscrever Aí no canal Para receber notificações Dos meus vídeos Eu sei que o YouTube Não manda muito Mas se você também Está perdido aí Você quer Não quer perder nenhum vídeo meu Me siga lá no Twitter Arroba ChiqueGamesBR Aliás, todas as minhas redes sociais São ChiqueGamesBR Você pode estar me procurando Em todas elas Que são o mesmo nome E você pode estar lá no Twitter Ativando a notificação também Que ele avisa Sempre que eu posto algum tweet Sempre que eu dou retweet Sempre que eu faço tudo Então você pode estar Customizando lá O que você quiser Para ver Em relação ao meu Twitter Beleza Então você pode estar Sendo notificado Tanto pelo meu Twitter Quanto pelo meu YouTube também Assim você pode Assim você não perde Nenhum vídeo aqui do canal Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de comentar aí Qual informação você mais gostou O que você está esperando Desse mesmo Com as citações Beleza Até o próximo vídeo Então galera Fui E aí Obrigado.